Fala galera, sou o Brian Mariano E mano, é o seguinte Eu venho através desse vídeo Informar Que esse, que vocês estão assistindo É o último vídeo aqui do canal A nossa trajetória aqui dentro do Youtube Foi grande Foi muito grande, a gente teve muita coisa legal Passamos por várias fases Por três casas diferentes Que foi a primeira que eu morei, que era dos meus pais Depois a gente mudou Pra primeira casa, meu primeiro apartamento Que foi o antes desse E agora estamos aqui nessa cobertura Então assim, foi uma trajetória muito boa Muito bonita, assim, com a participação Assim, incrível de vocês também Então mano, eu achei que Seria justo eu pelo menos Trazer isso aqui pra vocês Explicando por que Que esse é o último vídeo Do canal, tá Nos últimos dias, vocês vêm Percebendo que Eu tô fazendo algumas lives, né, algumas lives De jogo e tudo mais E tô fazendo alguns vídeos aí pra vocês também Mas, mano, infelizmente Eu não tô conseguindo mais, sabe? Eu passo uma felicidade nos vídeos Que infelizmente ela não existe Ela é uma felicidade Que eu tento passar pra vocês Mas que eu mesmo não tô sentindo, entendeu? Tem muitas coisas que a gente faz A gente teve vários quadros no canal Tivemos comida pequena versus gigante Tivemos aí A Lívia participando de alguns vídeos do canal Tivemos nossas viagens Que a gente já fez também Já viajamos, assim, muitos lugares do Brasil Junto com vocês Fazendo vários vídeos Com muitas pessoas legais Então, mano Todos os momentos que eu tive do canal Eu gostei, sabe? Todos os momentos que eu tive do canal Foram momentos que vão ficar na minha vida pra sempre São momentos que, assim Eu nunca vou me esquecer Nunca vou me esquecer Foi uma das melhores fases da minha vida Essa época aqui Essa fase Com vocês aqui no canal Mas, infelizmente Chegou ao fim, tá? Eu venho por meio desse vídeo Me despedir de vocês Aqui do YouTube Me despedir Falar que eu amei Amo o YouTube Amei esse lugar Vou continuar assistindo vídeos Das galera aqui no YouTube Mas que vídeos meus mesmo Eu espero que vocês, assim Não se esqueçam de mim Espero que vocês Né, assim Sei lá Assistam novamente meus álbuns Vídeos meus Relembrem momentos que vocês mais gostaram Não sei, cara Eu, sinceramente Eu mesmo vou ficar com muita saudade Toda vez que eu colocar um vídeo meu pra assistir Ou Toda vez que alguém comentar comigo Sobre algum vídeo meu Com certeza vai descer uma larga no meu olho Eu vou me emocionar com certeza Porque São momentos que me marcaram Sabe? Então, mano É isso, mano Minha trajetória aqui no YouTube Chega ao fim É... Não se esqueçam de mim, tá? Não se esqueçam de mim Eu espero Eu vou tentar Manter esse vídeo aqui Calmo Sereno Só pra explicar pra vocês E tentar falar pra vocês, cara Que isso tudo Não passa de uma trollagem Tá? Não passa de uma trollagem Eu estou trollando vocês Desculpa Desculpa Eu não fiz trollagem nenhuma de primeiro de abril Então eu tinha que fazer uma trollagem com vocês, mano Ó, seguinte Tô brincando Não vou sair do YouTube Pelo amor de Deus Eu amo gravar vídeo pra vocês Eu me sinto feliz Eu me sinto realizado Eu me sinto contente É uma das melhores coisas que eu faço Assim Quando eu tô gravando vídeo Eu sinto que eu tô conversando com, assim Muitas e muitas e muitas Milhares e milhares de pessoas Isso é muito legal Porque eu consigo Às vezes fazer o dia de alguém Que tava chato Às vezes ficar mais legal Entendeu? Com minhas lives também Inclusive hoje De noite Tem uma live Que vai rolar Tá? Livezinha De TRP Pra vocês Então não percam A live de hoje Mas O intuito desse vídeo Não é trollar vocês Foi só uma brincadeira Que eu fiz aqui no início desse vídeo O intuito aqui É trollar A Natália Tá? Porque é o seguinte A Natália Ela tá prestes a fazer aí Uma Uma Seu G Tudo mais Eu tô fazendo algumas lives De jogo no canal E tal Eu acho que Isso tudo tá dando uma bagunçada Na cabeça dela Se eu chegar pra ela agora E falar que eu vou terminar com o canal Ela com certeza vai acreditar Ela não vai querer né Obviamente Mas Acreditar eu acho que ela vai Então mano Me acompanhe Então se você Caiu Nessa trollagem que eu fiz Comenta aí embaixo Comenta aí que eu quero ver Vamos lá trollar a Natália então Pra ver se ela vai cair Igual vocês caíram Pera aí Amor O que foi? Eu tô gravando Eu preciso falar com você Eu tô gravando um vídeo Justamente pra isso ficar claro Tá? Não Vou abrir a janela aqui ó Pra entrar a luz É porque a Natália Ela fecha tudo gente Pra ficar tudo escurinha Ela poder deitar Dormir Ficar de boa Ó Entra até ventinho Seguinte meu bem Esse vídeo É um dos vídeos Mais importantes do canal E infelizmente É o último É o último vídeo Não Tô falando sério Esse aqui é o último vídeo Tipo assim Eu andei pensando esses dias Eu nem falei nada com você Porque senão você ia acabar Mudando minha cabeça Entendeu? Mas esses últimos dias Eu andei pensando assim Que eu não tô gostando mais De fazer esses vídeos Não tô gostando mais Não, não tô gostando mais Tipo assim Sabe? Eu faço um vídeo Às vezes Fico sorrindo Fico tentando passar uma felicidade Pra galera Que eu mesma não tô tendo Como assim? Do nada você não tá feliz? Não, não é que eu não tô feliz É porque Tipo assim Eu já fui mais Entendeu? Eu acho que eu cansei Mas você gravava Tudo bem Mas eu acho que já deu Você entendeu? Como? Porque não faz sentido Você tava fazendo live A gente tá fazendo live Tudo bem Mas eu não tô querendo mais Não tô querendo mais Eu acho que Não sei se a galera Tá gostando Entendeu? Como que a galera tá gostando Eu não sei Não faz sentido, meu bem Mas é porque Eu não quero mais fazer Entendeu? Vídeo pro canal Eu posso até te ajudar Em alguns vídeos Tudo mais No making of Atrás das câmeras Mas eu fazer vídeo Pro meu canal Acho que o meu canal Assim Esse foi o último vídeo Esse vai ser Está sendo o último vídeo Não Não vai não Como assim não vai? Porque você tá fazendo As coisas com a cabeça quente Você tá precisando descansar Aqui Minha cabeça tá descansada Eu pensei muito Antes de começar isso Entendeu? Assim Isso não é uma ideia Que tá vindo na minha cabeça Do nada De uma hora pra outra Eu já pensei muito Já assim Quebrei a cabeça Já fiquei ali dentro Já fiquei pensando 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 Já inclusive comecei Esse vídeo explicando Pra galera O que que tá acontecendo E tipo assim O foco é falar com você Porque eu acho que eu te devo Essa explicação Entendeu? Você tá comigo aí Gravando Me ajudando Me ajudou bastante aí A gravar vídeos Eu te ajudo bastante Nos seus vídeos também Entendeu? Mas eu não acho Que você deve parar assim Do nada Você nem falou nada Eu tô falando Com a galera Muito de repente Então tudo bem Tá de repente Só que isso já tá Perpetuando na minha cabeça Tem muito tempo Tá Mas não é assim Que funciona amor Meu bem É assim Eu acho assim Se a gente tá fazendo uma coisa E tá gostando Tudo bem Se a gente tá fazendo uma coisa E não tá mais se sentindo bem A gente tem que parar A gente tem que ter coragem De parar E às vezes mudar de caminho Entendeu? Eu acho que o que eu quero fazer mesmo É virar biólogo Biólogo? Biólogo marinho Amor É sério Eu quero me mudar pra praia Eu quero me tornar biólogo marinho Cuidar de peixe Do nada Sério Nadar com os tubarões Nadar com golfinhos Eu quero isso Pra minha vida Você entendeu? Eu quero isso Tudo bem Se você não tá feliz Não é que eu não tô feliz Óbvio que seria até legal Fazer um vídeo Às vezes nadando com golfinhos Nadando com tubarões E tudo mais Só que Não sei Eu não sinto mais Que eu tenha que gravar Eu sinto que eu tenha Que cuidar dos animais Barinhos Você entendeu? Entendi Então tudo bem Se é o que você quer Você sabe que eu amo animal Não sabe? Sei Eu sempre falei isso aqui Sempre falei que assim Quando eu era pequeno Minha maior vontade Era ser biólogo marinho Não falei? Não, sim Mas Do nada De repente Enfim Várias coisas Não, e tem outra coisa ainda Isso tudo é uma trollagem Não, você não vai Me deixa dormir Não, fecha ali Trollada de novo O problema é que eu fico acreditando Trollada de novo Você vai ver o dia que eu nunca mais vou acreditar em nada Não tem jeito, meu bem Você sempre vai cair nas minhas trollagens Não tem jeito Sério Ó Seguinte Você caiu na trollagem de novo Mas antes de você cair A galera caiu, tá? Esse vídeo aqui eu comecei Trollando a galera A galera sabe o que eu tô sentindo agora É, a galera sabe o que você tá sentindo Tipo assim No início é uma coisa ruim Mas depois você vê que a trollagem dá até um respiro Não dá? Dá um respiro nada Pelo amor de Deus Fecha a minha janela e sai Tipo assim Eu não preciso parar de gravar vídeo pro YouTube Pra galera Pra gostar de animal marinho Pra querer fazer o bem pros animais marinhos E tudo mais Eu não preciso Você entendeu? Inclusive, rapaziada Tem umas ideias aí Que eu quero fazer umas coisas meio loucas aí no mar Se vocês quiserem fazer comigo A gente pode fazer Tá bom? Eu vou levar vocês junto comigo Claro que gravando vídeos aqui pro canal E mano Lembrando também que tem live Então como é Como que eu ia começar a fazer live desse jeito Eu ia gostar pra caramba Todo mundo gostando pra caramba Deixando muito like nas lives Nos vídeos Comentando que tá gostando E aí você acha que eu vou parar do nada? Uai, eu que sei Ó Vem, você caiu muito Você tentando falar Não, eu acho que tá muito do nada Que não sei o que Pelo amor de Deus, amor Ai meu bem Ah, velho Pelo amor de Deus Ó, no vídeo foi esse Foi uma trollagem com ela mesmo Ó Lembrando Que O Brian Que é o amigo nosso que grava aqui no canal Ele criou um canal, tá? Ele abriu um canal Que é inclusive Um canal de De Resumo de filmes E fala sobre filmes Filmes que Vocês às vezes nunca assistiram Então assim Ele resume alguns filmes pra vocês Indica filme Então mano Quem gosta de filme Séria Tudo isso Entra no canal dele Tá aí na descrição Vocês vão curtir bastante o canal dele Tá muito legal mesmo Eu mesmo O primeiro vídeo Eu já assisti assim E apaixonei De verdade Gostei demais Eu fiquei entretido É melhor do que assistir o filme Pra vocês terem uma ideia Tá O canal da Natália Também tá aí na descrição Entra lá Tem muito vídeo legal no canal dela também Né amor Sim Inclusive você vai fazer lives também Não vai? Inclusive vou fazer lives também É isso Do meu ponto de vista É isso Então mano É isso Não deixe de se inscrever no meu canal Se você não for inscrito também Se você quer o recriter de paraquedas Deixa o like aí no vídeo Me segue no Instagram também ArrobaBrenner E é isso mano Até o próximo vídeo Até a live de hoje À noite E Falou E é isso